...diferente de cultivar a terra que recupera áreas degradadas e aumenta a produção. É o sistema agroflorestal. Bia, e nesse sistema, os agricultores tentam imitar a natureza e plantam tudo junto, formando uma floresta que produz alimentos. É isso mesmo, Chico. Eu fui até a cidade de Glória do Goitá, na zona da mata, para conhecer como funciona essa ideia simples e revolucionária. Alunos especiais para uma escola diferente. Eles são agricultores, filhos de agricultores, jovens que nasceram no campo e pretendem viver da terra. Vieram aprender como produzir mais e melhor, sem prejudicar a natureza. Encontraram o lugar certo. O Serviço de Tecnologia Alternativa Certa é uma organização não governamental que fica em Glória do Goitá, na zona da mata de Pernambuco. Há 28 anos, o Certa divulga técnicas sustentáveis de produção. Os futuros técnicos em agroecologia vêm dispostos a aplicar e divulgar os novos conhecimentos. O Certa tem essa pedagogia de trabalhar a educação do campo de uma forma muito sustentável. Se o campo não produzir, a cidade não come. E aí a gente vem em busca de um aprendizado com qualidade e com saúde. A forma da lida com a terra, a forma da lida com o solo, com a recuperação do solo. Aqui o discurso ambiental é prática, né? Se você olhar a natureza... A lição que eles estão aprendendo com entusiasmo é o sistema agroflorestal, o SAF. É um consórcio de plantas perenes, de plantas de essências ou espécies florestais, mas culturas agrícolas e animais, numa mesma área, numa forma arrumada como sequência, e que existem interações entre todas essas espécies, numa interação ecológica. E também pensando na parte financeira e econômica. Da sala de aula para o campo, é com as mãos na terra que os jovens agricultores colocam em prática as lições para produzir mais, sem degradar o meio ambiente. Nem dá pra acreditar, mas o terreno de meio hectare, cerca de 5 mil metros quadrados, já foi usado pra monocultura da cana-de-açúcar. Em apenas um ano, quanta diferença! São tantas variedades de frutas, verduras, legumes e plantas a caatinga para produzir sombra e lenha que a gente perde a conta. É de encher os olhos e pensar que aqui, produtos químicos como agrotóxico e fertilizante não entram. Tá vendo esse pó branco que os alunos estão colocando no canteiro? É pra corrigir o solo e aumentar a fertilidade. Tudo natural! A gente usa o pó de rocha nos canteiros pra recuperar o solo e diminuir a acidez do solo. E quando ele é utilizado com cobertura de morta, ele aumenta a vida microbiana do solo. E não é um produto químico? Não, não. É um produto totalmente natural. Ele é de origem de rochas vulcânicas e é utilizado no escanteiro de forma moída. O capim também tem uma função importante que vai além de alimentar os animais. O capim, o intuito dele no SAF é a gente fazer o corte, né? A gente utilizou aqui o capim elefante porque ele tem fácil rebroto, né? Então, geralmente, a gente faz esse corte e daqui a 45 dias, 60 dias, ele vai estar no ponto novamente. Pra gente cortar novamente, ele vai passar na trituradeira, na enciladeira. E depois ele volta pro solo como cobertura. Onde a gente vai proteger o solo, né? Fazer o processo de cobertura do solo e também alimentar a vida do solo, né? Os micro-organismos, né? Que eles são os responsáveis por isso que a gente tá vendo aqui hoje, né? Uma produção em alta escala, né? Tudo bonito, sem um ataque de praga e de doenças, porque eles são responsáveis de alimentar bem as plantas. Depois de triturado, o capim é colocado nos canteiros pra evitar a evaporação e tornar a terra mais fértil. É barato e dá pra fazer em qualquer sítio. Pra gente ter uma boa produção, a gente não precisa estar comprando insumos, né? A gente pode utilizar aquilo que a gente tem na nossa propriedade, né? Que é os capins, é o resto de madeira, essas coisas do tipo. E com isso também a gente vai ter uma boa alimentação pro solo e futuramente pras plantas também. Outra descoberta. A madeira da poda das árvores, ou que pode ser reciclada, cobre os espaços entre os canteiros e exerce uma função. Que é de liberar os minerais com a decomposição lenta, né? Então, os micro-organismos vão liberando os minerais aqui do solo, de forma que ele não fique compactado, né? Então, o solo aqui embaixo vai ficar mais fofo. Também tem a evaporação, né? E evita a compactação ao pisar também. Então, tá ajudando o solo. Todo esse oásis permanece verde graças à irrigação feita de maneira econômica. A água vem de um poço. Aqui nada é por acaso. As plantas maiores exigem mais sol e oferecem sombra pras que precisam. As plantas aqui estão em dados relacionamentos de uma pra outra. Então, uma planta nasce primeiro. O ciclo de vida dela é curto. Assim que ela morre, ela devolve matéria orgânica que vai alimentar a próxima que vem. Uma planta precisa mais de sol, outra de menos sol. Então, esse consórcio de plantas, essas arrumações, é que faz o equilíbrio do ambiente. E a variedade também conta? Claro. Quanto mais uma variedade maior tiver, melhor é. Bananeira, pé de abacaxi, eucalipto, laranjeira, abacaxi, mamão. A sequência se repete, tudo junto e misturado, imitando a natureza. É assim que nasce uma floresta de alimentos. A imensa variedade cultivada permite a produção permanente de alimentos, madeira e comida para os animais. Todo dia tem o que colher. A produção mensal já chega a duas toneladas de alimentos. E é só o começo. Dá para dobrar a produção no mesmo espaço quando as plantas crescerem. A sementeira garante a produção de mudas. Melhora a renda do agricultor, melhora a alimentação, melhora o ambiente, melhora o solo. Quer dizer, todos ganham nesse processo. E uma forma onde todos possam viver bem. As práticas sustentáveis chamam a atenção. Por ano, o Certa recebe cerca de 10 mil visitantes. Esta turma veio de uma escola particular do Recife, que acompanha tudo atentamente. Usar compostagem orgânica. Não precisa estar tirando todas as pragas. A gente pode proteger sem utilizar veneno. Quando eles vêm para um ambiente como esse aqui, ver como as coisas funcionam na prática, é super importante, porque eles, nesse momento, conseguem conectar aquilo que eles estão aprendendo na teoria com aquilo que eles estão aprendendo aqui, na prática. Para mim, isso aqui é a melhor coisa que se tem. É você ensinar as pessoas a não destruir o nosso patrimônio maior, que é a terra. Quando a gente cuida da terra, quando a gente cuida do nosso planeta, os futuros que vão vir, nossos filhos, nossos netos, vai estar recebendo um planeta limpo, e não um planeta bem puro como está no momento. Isso, para mim, é o mais gratificante. Eu vejo que essas técnicas são o futuro do meio ambiente. Se a gente não aprender e repassar essas técnicas aqui, a gente vai sofrer bastante. Então, são sistemas sustentáveis que são o futuro.